Na quarta reunião promovida pelo governo do estado, foi a vez dos representantes do setor acadêmico serem recebidos para discutir a participação popular nas decisões políticas do país. O governador abriu uma discussão e a intenção é compreender um pouco mais essa situação que a conjuntura atual traz para o Brasil de uma sociedade que está buscando espaços de diálogo e de intercâmbio de ideias e de opiniões. É um momento novo no sentido de que, do ponto de vista político, tem algo que a gente precisa, vamos chamar assim, refletir sobre isso. E nós estamos fazendo com os vários segmentos esse tipo de reflexão a partir das suas visões, a partir dos seus olhares, a partir das suas respectivas pontos de onde está se organizando, onde está organizado, sei lá, as igrejas ou as universidades ou os movimentos sindicais, como é que eles estão vendo os setores empresariais, como é que eles estão vendo a partir do seu ângulo o que está acontecendo no nosso país. Esse é o fundamento do que nós estamos discutindo.